Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo da série Testei pra Vocês Então gente, eu vou fazer mais vídeos aqui dos produtos aqui de casa que vocês sempre me perguntam Onde que é? Como que é? Vale a pena? Não vale a pena? Então eu acho muito legal esse tipo de vídeo Porque são vídeos que me fazem decidir por compras de coisas que eu quero comprar e às vezes eu acabo desistindo Devido às resenhas que eu assisto ou às vezes acaba dando a decisão de comprar E o escolhido da vez hoje é a minha chaleira elétrica da Cadence Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho toda a coleção da Cadence, gente Com exceção da fritadeira elétrica que eles lançaram agora e como eu tenho outra eu não tenho necessidade de comprar agora, né? E aí o escolhido da vez foi a chaleira e eu vou falar um pouquinho pra vocês porque assim, gente Eu acho que tem um pouquinho de propriedade pra falar aí porque já tem uns 4 anos que eu tenho essa chaleira Então eu já usei bastante, então dá pra falar aí como que é o funcionamento dela Então se você quer ver como que é, se vale a pena, se não vale a pena, enfim, vem comigo Bom, gente, essa é a minha chaleirinha então da Cadence amarela Primeiro de tudo, qual foi o ponto principal que me fez comprar essa chaleira? Eu estava fazendo a coleção da Cadence, a minha decoração da cozinha era com mais tons amarelos E na época lançou essa chaleira e por conta dela ser amarela foi o ponto principal Então eu não havia visto nenhuma resenha, ouvido falar nada sobre ela porque pra mim também era uma novidade E aí eu comprei ela porque era amarela e assim, foi o ponto principal da compra Me julguem, mas tudo bem, não tem problema, eu comprei realmente porque era amarela Ela tem capacidade de 1 litro e capacidade mínima de 500ml Então você não pode esquentar menos que 500ml e não passar o limite de 1 litro Ela é removível, ó Tem essa basezinha aqui que você usa pra esquentar Então essa basezinha fica ligada na tomada, ó É uma tomada de 3 pontas, um fio bem grosso E essa basezinha eu deixo ligada na tomada sempre Porque eu não corro o risco dela estar super aquecendo Porque pra ligar, gente, tem essa luzzinha aqui que indica se ela está ligada ou não E aí tem esse botãozinho aqui Então você coloca a água e só apertar aqui pra cima, ó A água vai esquentando e quando terminar de esquentar Ela desliga automaticamente sozinha, ela faz o barulhinho, ó Então você sabe que acabou de esquentar aí a sua água Nunca pode deixar ligada sem... é... ligar aqui e deixar sem água Ai, daqui a pouco eu vou por água, não Tem que pôr a água e pôr pra esquentar, tá? A água demora em média, os 500ml demoram em média aí 2 minutos pra ficar pronto E 1 litro demora aí de 6 a 7 minutos pra ferver mesmo Ao mundo de desligar o botãozinho sozinha Então, gente, eu uso muito essa chaleira pra fazer arroz Então eu sempre faço meu arroz com água quente Diminui muito o tempo do cozimento do arroz Eu também uso panela elétrica pra fazer o arroz Então eu sempre uso água quente Uso pra fazer chá, uso pra fazer café Uso pra escaldar algum tipo de alimento Então assim, ó, depois que eu comprei essa chaleira, gente Eu nunca mais usei chaleira normal de gás, tá? O consumo dela não é algo nada que mudou, sabe? Eu uso todos os dias praticamente Isso não interferiu no consumo de energia aqui da nossa casa Lógico, eu já tenho ela há muito tempo Então talvez, né? Eu não tive parâmetro pra analisar isso Mas o custo-benefício que ela me dá de praticidade Isso já muda tudo Porque eu vou fazer um arroz Eu vou ali refogando enquanto isso vai esquentando Vou fazer um café Eu vou fazendo outras coisas A água vai esquentando Eu não preciso me preocupar Se tá vazando, borbulhando Se eu esqueci no fogo Pode causar um acidente Se tá secando a água, enfim Aqui não tem preocupação O máximo que vai acontecer Ela vai desligar sozinha E a água que você estava esquentando esfriar Aí você vai lá e liga de novo E esquenta tudo de novo Essa coleção, ela vem disponível em quatro cores Que eu vou deixar aí pra vocês Recentemente a Cadence criou uma nova chaleira Que é bem parecida com essa O que muda é a capacidade Então ela vai até 1,700 litros O que pra mim não fez diferença Porque geralmente tudo que eu faço mesmo Não vai 1 litro aí E se eu precisar Às vezes eu esquento um pouquinho mais Mas geralmente 1 litro Dá suficiente pro que eu preciso Essa eu paguei em média, gente Que faz muito tempo Mas eu acho que eu paguei 65 reais No site do Magazine Luiza Mas eu andei pesquisando A de 1 litro você encontra aí Entre 59 e 70 reais E a de 1 litro e 700 Entre 70 e 90 reais Então se você vai comprar agora Eu aconselho você comprar a maior Porque a diferença de preço Não é tão grande E aí você pode ter mais água quente Enfim, pra fazer coisas maiores Eu como uso um pouquinho Tô super satisfeita Durante esses quatro anos Ela apresentou defeito apenas uma vez Ela do nada parou, gente Assim, não sei o que aconteceu Eu sempre faço uso certinho Eu esquento a água Eu abro aqui a tampinha Deixo sair o vaporzinho Pra não ficar molhadinho aqui dentro Sempre Nunca faço de jeitos, né? Que não deveria Tá vendo? Ela tem esse biquinho aqui Próprio pra você, né? Poder utilizar a água Mas eu não sei o que aconteceu Ela parou de funcionar E aí eu entrei em contato com a Cadence Aí eu já não sei dizer pra vocês Se eles viram o meu perfil E viram que realmente Eu tenho aí um trabalho Que falo sobre a marca Sobre os produtos Ou se eles me viram como uma cidadã comum E eles me deram o conserto dela gratuitamente Então eles me deram uma assistência técnica Eu levei pra lá Ficou cerca de uma semana Voltou intacta E tá aqui funcionando normalmente Isso tem mais ou menos um ano que aconteceu É mais ou menos isso E ela está intacta, gente Ela não tem nenhum tipo de defeito O material dela é muito bom Não derreteu Não aconteceu nada Então assim Vamos dizer que nesses quatro anos Que eu tenho o produto A minha nota, gente É 10 Eu estou super satisfeita Eu recomendo assim, ó De olho fechado Pra você dona de casa Que trabalha fora Que não tem tempo Que precisa ter praticidade Fazer uma madeira do neném ali rapidinho Gente, é muito bom Fora que se você for viajar Ela é muito compacta Ela é muito leve, sabe? Então assim, você pode levar Sempre atenta, né? Aí a troca de cidade A minha é 110 Então tem que ver direitinho também Pra não estragar o seu produto Mas é muito prático Então se você vai viajar Se você tem filho pequeno Se você precisa esterilizar a mamadeira Ou precisa fazer a mamadeira Fica aí uma dica bem legal Pra você esquentar a água rapidinho Ali é só uma tomadinha Tudo certinho Então, gente Eu vim compartilhar um pouquinho Foi um vídeo super rapidinho Mas como vocês me perguntam muito Nas minhas redes sociais Sobre ela Se vale a pena Se eu me arrependi Ou se eu indico Se eu não indico Então assim, gente Eu super indico pra vocês Eu falo sobre a Cadence Que é uma marca que eu tenho E se as outras marcas Fazem o mesmo processo Eu acredito que sim Que o chaleiro elétrico Deve ser tudo igual Mas a minha da Cadence Além de linda Ela suprime todas as necessidades Aqui da nossa casinha Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que ficou um vídeo assim Porque às vezes eu assisto Vídeo de resenha Gente, super explicadinho Teoria Eu falo do meu uso Eu falo do meu dia a dia Então pro dia a dia Ela é exatamente isso Que eu passei pra vocês Mas se ficou alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer De responder pra vocês Tá bom? Se esse vídeo foi legal Interessante Te ajudou aí Deixa um joinha Pra ajudar na divulgação E é só acompanhar Nas redes sociais E se inscrever no canal Pra não perder mais nada Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima E até a próxima